Eu sou a Mari e nesse vídeo vou falar tudo o que você precisa saber sobre o produto Dream Colágeno Solúvel, antes de efetivar a compra, e quero trazer também um alerta muito importante, preste bastante atenção no produto Dream Colágeno Solúvel. Somente é vendido no site oficial, e para te ajudar estou deixando o link do site oficial embaixo na descrição do vídeo. O Dream Colágeno Solúvel é um suplemento, e tem tecnologia importada alemã, rico em fibras e vitaminas como vitamina B6, vitamina C, vitamina E, e zinco composto por peptídeos de colágeno hidrolisado, ácido hialurônico, tendo como função principal a nutrição e a hidratação da pele, aumentando a elasticidade e firmeza, mantendo a beleza da pele, reduzindo estrias, celulites, rugas e linha de expressão, previne o envelhecimento, melhora o bigode chinês, olheiras e também age nos cabelos e unhas, ficando mais saudáveis. Dream Colágeno Solúvel é feito com matéria-prima de qualidade, produto natural, e por esta razão não tem contraindicação e nenhum efeito colateral. Registrado e aprovado pela Anvisa Você vai usar dissolvendo um losador, 10 gramas em 150 ml de água tomando uma vez ao dia antes do dormir, e para ter melhores resultados, o tratamento, recomendado é de 3 a 5 meses, podendo ter resultado nas primeiras semanas. Você não vai pagar o frete, e receberá o produto no conforto de sua casa em uma embalagem bem discreta. Se não gostar dos resultados em até 15 dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Sinta-se mais bonita todos os dias. Você pode e merece. Espero ter ajudado você. Qualquer dúvida deixe-nos comentários.